Olá amigos, Wagner Pires de Olho no Câmbio. O assunto nosso de hoje é solo, justamente. Imagine você que esse é o teu solo e vai chover na sua horta, vai chover na sua área, e aí a chuva cai e ela vai diretamente para o solo. O solo, uma das funções dele é de reter essa água para disponibilizar para a planta. E ela está aqui, porém essa água pode se perder, ela pode não entrar no solo, correr com uma enxurrada e provocar uma erosão, ela pode se infiltrar no solo e ir embora, muito além do alcance das raízes e ela se perde. Mas imagina que no seu solo exista isso aqui. Vamos considerar que isso aqui se chama matéria orgânica. É um bloco de espuma que eu peguei para te explicar o efeito da matéria orgânica. E lá no teu solo tem matéria orgânica ou você adicionou matéria orgânica. Essa matéria orgânica, ela tem a capacidade de absorver, entre outras coisas, a umidade do teu solo. E ela vai guardar essa umidade por mais tempo. A matéria orgânica vai reter o seu solo úmido por mais tempo, disponibilizando essa água para a planta. Matéria orgânica também ajuda na estrutura do solo. A matéria orgânica é rica em nitrogênio para dar para a planta. Veja você a quantidade de água que a matéria orgânica pode reter. E ela está presente no seu solo. É muito importante que você se preocupe com o teor de matéria orgânica do teu solo. Quando você faz uma análise de solo, aparece lá teor de matéria orgânica. Procure se informar, procure saber se o seu solo está rico ou não de matéria orgânica. Como que eu faço para melhorar o nível de matéria orgânica? Através do bom manejo da pastagem. Quando o gado come o capim, tem sempre que sobrar 50% de folha. Essa folha a planta vai usar para fazer fotossíntese e ela vai usar também como reserva de nutrientes. Ela vai sugar todos os nutrientes dessa folha e essa folha vai mover e vai virar uma palhada. E essa palhada, com o tempo, se transforma em matéria orgânica. Então, meu amigo, é muito importante que você se preocupe com um bom manejo da sua pastagem. Tendo matéria orgânica no teu solo, tendo restos de cultura, tendo restos de palhada, tendo excrementos do seu bovino, você vai melhorar a qualidade de matéria orgânica e, por consequência, a reserva de água no teu solo. E enriquecer o solo com matéria orgânica significa dar nitrogênio para a planta, que é fundamental para o crescimento dela. Entendeu a importância de um bom manejo de pastagem e de você fazer a coisa bem feita com cuidado? Então, gente, daqui para frente, vamos nos preocupar com a matéria orgânica. Temos que nos preocupar também com o solo. Não deve estar compactado. Mas isso é uma outra prosa para um próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado e continue nos acompanhando de olho no campo. Grande abraço! E aí 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 O que é isso?